Tiozinho Parece aquelas ruas da Índia, tá ligado? Mas hoje tá calmo, mano Hoje tá calmo, mano Acredite se quiser, mas Aqui é muito mais movimentado, tio Porra, meu brother Você tá vendo a contramão, que fio Ai, tiozinho Tiozinho Essa barriga, mano Não sei de bate, é bom que amortece, né? Olha o somzinho Charly Porra aqui Uma vez eu vinha Com o carro por aqui, mano Chegou aqui e não tinha mais Pista Eu não sabia Mas eu vou pra cima da calçada Routibrazão Caraca, os caras vão onde fecham o corredor, né? Manda tanto de espaço que tem E o cara Só pode encostar um carro no outro Eu vou encostar de rápida hora pra colocar uma gasolina Só tá um pontinho aqui já 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 eu volto Pra Trocar uma ideia com vocês Agora esse pontinho tava piscando Agora não tá mais piscando Até que tá gasolina aqui Gasolina aqui Tá caro ainda, mano 2,30 Ixi, tá lotado aqui, tio Vou botar agora não Vamos embora Sim, eu ia falar pra vocês, mano Vai logo trocar essa ideia É que É que esse Galera, não faça isso que eu fiz, viu? Não ultrapasse pela esquerda Mas o cara deixa A direita fechada e E a esquerda aberta, né, mano? Mas não façam isso, mano Mas não façam isso, mano A passagem sempre pra direita Pois é, mano Esse negócio da gasolina O marcador aqui De combustível Ele é meio louco, mano Ele é muito É muito confiável Por que tu diz isso, Marcelo? Ó, porque agora ele tava piscando, pô Reserva Agora não tá mais Aí tá na reserva ou não tá na reserva, mano? Pelo sim, pelo não, né? É melhor colocar a gasolina, mano Tem uns caras do grupo lá, mano Que eles tão reclamando disso Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né? Que eu vou Fazendo um vídeo De cada reclamações Ou cada problema Que apareceu na Na FaZe Eles tão reclamando que eles tipo Enche o tanque, mano Completa O tanque tá até o talo, mano De gasolina Mas no painel ainda falta Um pininho ainda pra encher Entende-se? Olha aqui que fica sem mob, mano Já vim aqui algumas vezes Transferir Multa pro meu nome Eu pegava multa num carro que tá no nome da mamãe Então a multa ia pra ela, né? A carteira dela Aí eu tinha que vir aqui Passar pro meu nome Tomara que essa coisa de gasolina não acabe, mano Na volta eu ponho a gasolina até um posto Vinha ali Olha o posto Tadinho o posto, Ipiranga Tá Será que tá a gasolina aí? Tô vendo o preço Então, rapaziada É isso aí que é o problema da... Isso acontece com vocês também, mano Na FaZe aí de vocês Esse marcador de combustível dá uma bugada Foi igual ontem Ontem tava... Pareceu que ela tava na reserva ontem Pô Aí depois subiu pra dois pinos Aí eu fiquei... Porra, mano Como assim? E eu tô aqui E aqui tá no... Trip, né? Trip Trip F Não sei o que significa isso aí Mas eu acho que é tipo os KM Que lá na... Nada pra rodar na reserva No painel, né? Vou encostar aqui no cristal E o problema é esse aí, mano Vídeozinho rápido Rolando, mano Só pra... Falar pra vocês desses problemas E deixa no comentário aí, mano Se a moto de vocês tá com esse mesmo problema ou não O que isso pode ser Se tem alguma solução pra isso, beleza? Então é nós, rapaziada Tamo junto Fica, papai do céu Deixa o like aí, ó Tchau Tchau